Vamos então para o horóscopo do dia. Ares, você conta com boas energias e pode usar a sua criatividade para se destacar em tudo o que fizer. Só não arrisque dinheiro confiando na sorte. Touro, você pode se concentrar em assuntos familiares, mas não deixe as diferenças se aprofundarem. Se lida com serviços voltados para o lar, pode alcançar melhores resultados. Gêmeos, você gosta de conversar e hoje isso se torna ainda mais evidente. Trocar ideias com os colegas e fazer novos contatos pode agilizar as coisas no serviço. Câncer, sua atenção vai se voltar para as finanças e não deixará escapar nenhuma chance de ganhar dinheiro. Leão, bom dia para explorar seus pontos fortes e correr atrás dos seus interesses. Só redobre a atenção para não se indispor com superiores ou colocar sua imagem profissional em risco. Virgem, agir nos bastidores trará resultados mais favoráveis. Corra atrás do que deseja, mas mantenha segredos sobre seus objetivos. Libra, você vai aproveitar qualquer chance para correr atrás dos seus sonhos. Só não baixe a guarda e mantenha os pés no chão, pois mudanças de última hora podem atrapalhar seus planos. Escorpião, aproveite a segunda para se concentrar na carreira e batalhar pelo seu lugar ao sol. Talvez, enfrente uma rivalidade que não esperava, mas não desista do que quer. Sagittário, bom dia para investir nos estudos, fazer um curso e aprender tudo o que puder. O trabalho pede um pouco mais de cautela. Capricórnio, sua disposição para encerrar um ciclo e começar algo novo continua em alta. Repenso que precisa de ajustes e não tenha receio de tomar atitudes mais drásticas. Aquário, você vai se sair melhor em tarefas que precisam da colaboração de outras pessoas. A tensão entre familiares e a sua cara metade pode te incomodar. Peixes, com atenção focada no trabalho, pode adiantar algumas tarefas e até dar uma ajuda aos colegas. Porém, mal entendido no serviço, pode incomodar. Tenha clareza na hora de se expressar. Ok, ok. Você que está acompanhando aí o nosso programa, durante toda a semana a gente faz o quadro Solidariedade, sempre ajudando uma família, enfim. Agora, no início, agora nesse final de semana, já no início do mês de maio, haverá uma grande mobilização para ajudar aquela menina, a Tainara, lá do hospital HGL. Ela teve internada lá, estava com infecção. Ela foi atingida por uma arma de fogo dentro de uma igreja no bairro Aviso. Então, o pessoal do Santa Cruz ali, do Bar Castanheira, estão organizando, os artistas ali da região estão organizando um evento para acontecer agora, nesse final de semana. Então, pessoal de casa, você que está acompanhando, atenção, o bairro de Santa Cruz, bairros vizinhos, todo mundo vai para lá, porque vai haver um sorteio, tá? E nesse sorteio, além de você poder participar, nesse sorteio, nós vamos estar angariando fundos, arrecadando grana, din-din, para poder ajudar no tratamento da Tainara. Mas o que a Tainara precisa? A Tainara, ela precisa fazer várias cirurgias para recompor o rosto dela, né? Com o tiro, o rosto dela ficou deformado. Então, ela está fazendo algumas cirurgias e aí vai preparar para depois colocar os chamados olhos de vidro, né? Então, o pessoal de casa, você que está acompanhando, você que está participando, você que nos ajuda, por favor, participe também deste evento que vai ser muito importante. Você de casa tem um papel fundamental para que a Tainara possa ter uma vida normal, né? Enfim, daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos estar falando com o pessoal da Associação de Moradores do Bairro Juparanã. Em seguida, tem eu na TV com o seu Ernesto Bobio de Soretama. Já, já! Só quero falar para o pessoal de casa que está aí acompanhando, que gosta de mandar suas fotos, interagir e tal, participar. Nosso programa, eu trouxe muitas coisas que vieram do rádio, do meu programa de rádio, para fazer algo diferente, né? E as fotos que nós sempre colocamos aqui, a gente vai estar de volta em breve, tá? Nosso equipamento ainda não chegou, mas assim que chegar, a gente vai voltar, nós vamos voltar com as fotos e aí todo mundo vai poder participar, interagir com o aniversariante, enfim, mandando fotos da sua família e tudo mais. Quem está comigo hoje, aqui no programa, é o Nelson Couto. O Nelson, ele é o presidente da Associação de Moradores do Bairro Juparanã. Faz um trabalho muito bacana, né? Lá no Bairro Juparanã, merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. E sempre que pede um espaço aqui na emissora, a gente está sempre sendo parceiro. Nelson, informática e natação, né? São duas opções que vão ter a mais lá, a galera, para poder participar. Fala um pouquinho para a gente aí. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal de casa, né? Dois programas novos, além dos que já existem na associação, nós estamos oferecendo para a comunidade. Informática básica, Windows, Digitação, Word, Excel, PowerPoint e Internet. São cinco programas. Esses programas, em parceria com o SESI, uma instituição de credibilidade, nosso laboratório é novo, estamos inaugurando ele agora na associação. Esses cursos são em parceria com o SESI, mas ministrado lá na associação do Juparanã. Maravilha. Então, pessoal de casa, quem está acompanhando em casa, que quiser fazer inscrição para esse curso aqui, paga, quanto paga, se é de graça, enfim, de que forma as pessoas podem participar? Muito importante esse questionamento, Renato. Bacana esse programa. Nós estamos trabalhando, estamos trabalhando com a proposta de levar os cursos, os programas, o mínimo possível de custos para a comunidade. Sabemos da dificuldade de cada cidadão. Esse programa com o SESI, ele praticamente é um custo zero. Certo. Ele é oferecido especialmente aos nossos sócios, né? Ah, tá. Mas isso dificulta que você não seja sócio, procurar a associação e se tornar sócio. Dentro da disponibilidade de vaga, você também vai fazer o curso. Não é isso? Então, a ideia é essa. Agora você abriu um precedente. Porque, por exemplo, eu moro no bairro da Conceição, eu moro no Três Barras, eu moro... Esses moradores também podem ser sócios do bairro Juparanã ou não? Pode. Bacana. É importante essa também pergunta. Você é um cara que só faz pergunta importante, né? Isso. A gente tem categorias de sócios. Então, esse cidadão que mora em outros bairros que não seja o Juparanã, ele é sócio usuário dos nossos serviços. Ah, entendi. Tem um sócio usuário, tem aquele sócio que faz parte da comunidade. E tem um sócio usuário que ele pode participar também daqueles serviços prestados por vocês. É importante. Temos o sócio proprietário contribuinte, o sócio contribuinte e temos o sócio usuário, aquele cidadão que reside em qualquer parte do município de Linhares, que se propõe a ser sócio, pagar a taxinha de sócio e usar o nosso serviço. No caso da informática, quanto paga quem é sócio e quem é sócio participante? Você vai pagar uma taxinha de R$10, simbolicamente, a primeira taxinha para fazer o seu cadastro e depois pagar R$8 por mês para você ter acesso a todos os nossos serviços que não tem taxa de manutenção, que é o caso da informática. Ah, entendi. No caso da informática, quem já é sócio pode pagar R$8. R$8 o fluido desse serviço de informática e de outros serviços que nós oferecemos também sem taxa de manutenção. Tem quantas vagas lá, Nelson? Só para as pessoas poderem ter uma ideia. Nós temos poucas vagas, gente. É importante que você vá logo. Nós temos 24 vagas nesse programa. Está até aí os horários, a tarde e a noite. Telefone, fala para a gente aí, Nelson. O telefone... De contato de vocês. 31-5-1-0-6-0-4. 31-5-1-0-6-0-4. Ou 99947-6775, que é o presidente do nosso diretor, que sou eu. Ok. As nossas vagas de natação também são quantas? Nós temos 40 vagas distribuídas em 4 turmas. São 10 alunos por turmas. Bastante vaga. De manhã e de tarde. Bastante vaga, então, para natação? Isso. Olha só, natação nós temos uma situação diferente. É o professor contratado. A associação não teve como fazer parceria. Procuramos, tentamos para diminuir o máximo esse custo. É um programa que as pessoas têm muito procurado. E nós buscamos parceria. Ainda não encontramos. Estamos em fase de averiguação com algumas empresas. Mas fizemos um valor bem simbólico em relação ao mercado. Hoje, por exemplo, a nossa mensalidade é taxa de manutenção. Você paga R$50,00 da primeira taxa, que é a inscrição. Depois, paga R$40,00 mensal. R$40,00 por mês. É muito simbólico esse preço. É menos da metade que vai pagar em qualquer lugar por aí, né? É menos da metade do custo do mercado. E uma outra informação, Renato. A nossa piscina é aquecida. Está chegando o inverno agora. Não tem dificuldade. Que show. É a piscina aquecida. Que delícia. Legal. Rapaz, encarar mês de maio, junho, encarar aquela piscina geladinha. É, porque nós temos aula às 7 horas da manhã de hidroginástica. Então, nossos alunos já vão tranquilos porque a piscina está quentinha. Às vezes, eles pedem para diminuir, mas não tem porque ela aquece naturalmente. Naturalmente. Então, você regular essa temperatura. Nelson, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Quero convidar você para acompanhar agora o seu Ernesto Bóbio. Eu na TV, um quadro que nós temos aqui, para contar a história das pessoas. Contar a história daqueles que deram a sua contribuição no seu município, na sua comunidade. Enfim, você vai acompanhar agora o seu Ernesto Bóbio. Eu na TV. Estamos com o seu Ernesto Bóbio. Eu na TV, de hoje, aqui no nosso programa. O seu Ernesto é uma pessoa conceituada, muito conhecida, aqui no município de Sorretama. O seu Ernesto, o senhor chegou aqui para Sorretama com quantos anos? Sorretama? Eu vim para aqui, para aqui, era qual é o Rio d'Água? Qual é o Rio d'Água? Linhares, 71. Meu pai veio para o Alegre, de Linhares para o Alegre. Eu vim para aqui em 71. Em 1971. Em 1971, eu estava com um ano de vida. Eu nasci em 1970. Mas o senhor já era... O senhor era de Aracruz. O senhor veio para cá, com a família. Com meu pai, minha mãe. Mudou para Linhares, de Aracruz. Veio para Linhares em 57, 58. 57, 58. Como é que surgiu esse comércio? O seu Ernesto, para quem não conhece, porque a nossa emissora pega em outros municípios, não só aqui em Sorretama, o seu Ernesto, ele é dono do supermercado Bóbio, uma pessoa assim, muito conhecida. O supermercado dele é bem conceituado aqui no município de Sorretama. Mas é um comerciante antigo, das antigas. Das antigas. Das antigas. 1971 o senhor começou? 71. Comerciariazinha. Ah, é? Uma mercearia? Uma mercearia, senhor Ernesto? E aqui no município de Sorretama? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui nessa mesma região aqui, onde vocês estão hoje? 71, tem 40 e... 44 anos? 44 anos. 71, 71, 44... É, 44 anos. 44 anos de comércio aqui no município de Sorretama. Senhor Ernesto, a gente veio aqui para fazer uma homenagem para o senhor, né, dizer que a figura do senhor para o município de Sorretama e agora a gente, falando de Sorretama, o senhor foi um grande parceiro no desenvolvimento do município, né? Até hoje dá um monte de emprego para as pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse assim, Renato, teve uma pessoa que me ajudou lá atrás. O senhor lembra de uma pessoa que te ajudou, que foi parceiro, que foi amigo? Ah, pode falar inclusive de alguém da sua família. Mas a gente conta essas histórias aqui no programa, no Eu na TV, e sempre alguém fala assim, olha, fulano, eu contei a história do senhor Jami, lá do mercado municipal de Linhares, sei lá quantos anos de mercado, mais de 40. Aí ele falou assim, Renato, eu, a primeira pessoa que me alugou aqui o ponto foi fulano de tal. Inclusive, eu não tinha dinheiro, pagava com mercadoria. Teve esse... O senhor teve uma pessoa assim que esteve próximo que ajudou o senhor? Ah, é meu pai. Na época foi meu pai. Comprou aqui o pontozinho, eu vim para aqui. Pedro Bob, meu pai. Pedro Bob. É. Seu Pedro que deu aquele empurrão inicial. Isso, isso. Agora eu queria que o senhor mandasse um alô especial para qualquer pessoa assim especial da vida do senhor, sua família, sua esposa. Quem que o senhor gostaria de mandar um alô e mandar um abraço especial? Inclusive para os nossos telespectadores também. Para o senhor também, isso. Linharense, que a senhor também é filha de Linhares. É filha de Linhares, está bem próximo aqui. Isso aí, isso aí. Isso aí. Qual o nome da esposa do senhor? Lídia. Dona Lídia. Tem quantos anos de casamento, senhor Ernesto? Agora eu peguei, hein? Será que ele vai saber? Quantos anos? Ó, 39. 39 anos? Ele está bom de memória, hein? Seu Ernesto, foi um prazer conhecer o senhor. Deus que abençoe o senhor. Parabéns aqui pelo seu comércio. Enfim. E parabéns por o senhor ter esse conceito, esse respeito e admiração de muitas pessoas aqui do município. Obrigado. Obrigado a vocês. Seu Ernesto Bobbio, eu na TV, edição desta segunda-feira. Seu Ernesto, muito obrigado. Muito agradecido. Valeu, valeu, valeu. Gente boa! Show de bola, show de bola. Seu Ernesto Bobbio, um grande abraço para o senhor e para toda a sua família aí em Soretama. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, vamos falar com a família da avó Carmosina. Já, já. De volta com o Sim Comunidade. Olha, pessoal de casa que nos acompanha sabe que a gente toda semana tem campanhas aqui no programa. Mas que tipo de campanha, Renato? Campanha para ajudar pessoas, famílias carentes, pessoas que precisam do nosso carinho, da nossa solidariedade. Esta semana, eu fiquei muito feliz. Eu fui gravar o programa na casa da avó Carmosina, aqui na casa da avó Maria. E aí eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque, às vezes, gente, os filhos não cuidam dos pais. É. Eu, por várias vezes, já no rádio, recebi pessoas que reclamavam, olha, Renato, minha filha me botou para fora de casa, não cuida de mim e tal. E aí a gente vê a dona Maria aqui, que é uma pessoa muito simples e que cuida da tia. Né, dona Maria? É verdade. Muito simples, com muita dificuldade, mas está lá cuidando dentro. E aí eu cheguei lá, a casa toda cheirosinha, tudo gostoso. Ela atendendo com carinho muito especial a gente. E eu fico muito feliz. Agradeço muito a Deus por existirem pessoas como vocês. Não só a senhora. Essa aqui é a avó Maria, né? E a Evanice. É, que me ajuda a cuidar da minha vovó. É, é, é. A Evanice ajuda, é? É. Cuida mesmo. Ela me ajuda à beira. Vó, como é que foi essa história? Ela é sobrinha da senhora? Não, ela é minha tia. Ela é tia da senhora. Sobrinha não, ela é mais velha. Ela é tia da senhora? Ela é tia minha. Uhum. Né? E aí, como é que surgiu dela vir pra casa da senhora, pra senhora cuidar? Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. A história? Eu vou contar direito. Essa história foi, é muito longa. Uhum. Mas dá aquela... É, dá uma resumida. Dá uma resumida. Eu ganhei um filho na casa dela, né, que eu fiquei largada do marido, aí fiquei na casa dela. Sei. Aí ganhei o menino na casa dela, deu o menino pra ela, aí logo eu casei, né, e ela cuidou desse menino, cuidou, depois de rapaz, arranjou família, não deu pra ficar com ela, ela quis vir morar comigo. Uhum. E até hoje está morando comigo, né? E até hoje ela mora com a senhora. Mora comigo, né, e aí a minha filha parou de trabalhar empregada. Pra poder estar me ajudando, né? Né, tem três... vai fazer três anos agora, dia 28, que ela deu AVC. Inclusive, quero pedir o pessoal da produção, que coloca pra gente as imagens da avó, pode colocar as imagens que nós fizemos lá, da avó Carmosina, enquanto a gente está falando aqui. E aí, deu AVC nela, enfim. É, aí cuidei do marido dela também em minha casa, até morreu. Enfim. É. Aí é muita coisa, né? E aí, avó, qual é o problema de vocês? O que vocês precisam? O que o pessoal de casa... Deixa eu falar com a Ivanice aqui, Ivanice. Ai, tem uma avó que eu falo. Vamos falar com a Ivanice agora. Chega pertinho de mim aqui, avó, que eu quero ficar abraçado com a senhora. Ah, tá bom. Eita, nós. Ivanice, o que vocês estão precisando lá? Pode trazer pra gente agora, produção? Pode trazer pra cá. Deixa a Ivanice falar. A gente precisa, né, da ajuda, né? Porque, até porque é só ela, a avó Carmosina tem o benefício, né? Minha mãe, né, já tem 66 anos, mas não tem o benefício. Então, assim, só com o benefício, né, da avó Carmosina fica um pouquinho difícil, né? Fica complicado. A flauda, né? Até porque o postinho de saúde só libera um pacote de flauda, né? Pra passar um mês. Só um pacote por mês. Um pacote pra passar um mês. Quer dizer, se troca ela mais, né, dia e noite, uns 10, umas 10 vezes, vamos colocar, né? Entendeu? Que a gente não deixa ela, né, molhada, né? Então, quer dizer, um pacote por mês não dá. Então, com o benefício também, vocês sabem que o salário mínimo é pouco. Também não dá. Aí vem, né, o mingauzinho que precisa, né? O leite. O cheirinho. E o cheirinho, lógico, né? Falando em cheirinho. O champuzinho pra ela, né? Que ela precisa. A avó tá num cheiro, num cheiro. Tá num cheiro. Tá cheirosa. Não, eu tô falando da senhora aqui. Eu? É, tá num cheiro danado. Eita, não, né? Mas tem que ver cheirosa. Tem que dar cheirosa. Mas você não quer arrumar namorado não, né, vó? Não, eu tô com a esposa. Então, gente, olha, fraldas, né? Você que tá acompanhando o programa pode dar fraldas, pode doar lençóis, pode ajudar. O óleo girassol, né? Que a gente passa muito nela. O óleo girassol pra ela não ressecar a pele. Mas a gente vai tá falando ao longo do programa. Tem uma listinha, depois a gente passa pro Renato. Isso. Olha, gente, pessoal de casa, tá? Eu quero, eu quero só assim dizer... Só pra finalizar, o aniversário dela. Quem puder nos ajudar. O aniversário vai ser quando? 110 anos, dia 13 de maio. Dia 13. 13 de maio. Nós vamos levar um bolo. Eu vou levar um bolo. E vamos fazer o aniversário dela. Vamos lá. Ela não fala, mas ela entende tudo. Ela não fala. Ela entende tudo, sorriu, entende tudo. Então, eu acho importante. Eu achei super bacana que eu fui lá fazer entrevista com ela. E aí, o que aconteceu? A avó... Presta atenção. A avó aqui... Não, vamos tirar o lençol pra você ver ela, o corpo dela e tal. Ela puxou o vestido. É, o vestidinho tava curto e ela... Peraí, vamos ver as coisas aqui, não pode não. Né? Eu achei muito bacana. Então, quer dizer, ela tá lúcida. Ela tá tranquila. Tá. Né? Então, gente, olha, apesar dela não... Apesar dela não falar e tal, mas ela entende. Ela ficou embolada, né? É. Ela entende, ela tem lucidez, ela entende. Ela sabe o que acontece em volta dela. Pessoas que não são pessoas conhecidas, que chegam e ela fica assim. E aí, né? Enfim. Aí eu não falo que não é parente, né? Opa! Aqui, ó. Falou que não é parente e ela já sabe. Aí eu falo que não é parente, aí ela fica só olhando pra mim, batendo com a mãozinha, né? Aí quando é parente, aí ela fica, dá aquele ar de rir, né? E ela faz. Aí ela fica alegre e quer que segure na mão. E ela faz com a mãozinha. E ela faz com a mãozinha. Faz com a mãozinha. Eu vi lá, eu vi lá. Ela faz com a mãozinha. É. Bom. Aí quando ela não conhece, ela fica assim, dando a mão que não conhece. Não conhece. É. Olha, pessoal de casa, você que tá acompanhando o nosso programa, você pode ajudar de que maneira? 3-3-7-3-2-000. 3-3-7-3-2-000. Nosso WhatsApp, 99530-7172. E também no nosso Facebook, você pode interagir com a gente, Sim Comunidade, tá lá, é fácil. Hoje já tem toques do Renato Rangel lá, tem uma mensagem do Cid Moreira, que fala da Bíblia. Gente, show de bola, tá? Vai lá no nosso Sim Comunidade, participe, interage com a gente, tá? Em breve, tudo vai ser normalizado aqui. Vamos colocar o nosso Facebook na tela e tal, né? Nós estamos já aguardando, a empresa já tá organizando pra isso. Vó, muito obrigado pela sua participação. Então, esta semana, esta semana, nós estaremos fazendo essa campanha pra ajudar, tá? A vó Carmosina. E você pode ajudar. Vó, muito obrigado, tá bom? Te dá um beijo, te dá um beijo. Ela tá cheirosa, tá gostosa. Depois eu queria falar com você. Depois ela fala comigo. Muito obrigado, Evanice, tá? Deus que te abençoe. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Que Deus abençoe você. Amém, amém. Que tudo seja de bom pra você. Obrigado, obrigado. Ah, tá, eu vou doar alguns pacotes de fralda pra ela, tá bom? Pode deixar que eu vou doar. Tá dentro do carro ali, eu vou passar pra senhora. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Daqui a pouquinho tem o Ronda na TV, dando sequência à programação aqui da TV Sim Canal 16. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal.